Olá, tudo bem? Se você chegou nesse vídeo querendo saber mais sobre a classificação BiHATS-1 ou porque fez uma mamografia ou porque fez um ultrassom das mamas e lá no seu laudo, na conclusão, apareceu esse termo BiHATS-1 esse vídeo é pra você. Nele eu vou explicar qual o significado e o que precisa ser feito nesse tipo de classificação de BiHATS-1. Assiste aí pra você entender. Pra quem estiver assistindo esse vídeo e não me conhece, prazer, o meu nome é Augusto Teixeira, eu sou médico radiologista, especialista em ultrassonografia e procedimentos de punção e biópsia guiados por ultrassom. Pessoal, a classificação BiHATS-1, a classificação BiHATS-1, de uma forma geral, ela foi criada para que todos os médicos falassem a mesma linguagem, utilizassem os mesmos termos quando eles estivessem visualizando e laudando um exame de ultrassom ou um exame de mamografia ou até de ressonância magnética das mamas. E, especificamente, a classificação BiHATS-1, o que ela significa para a sua alegria, para a sua satisfação, a classificação BiHATS-1, que é dada em um exame de mamografia ou em um exame de ultrassonografia, ela significa dizer que não foi encontrada nenhuma alteração, nenhuma patologia. Não foi encontrado nódulo, não foi encontrado cisto, não foi encontrado calcificação. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a sua mama, ela tem achados negativos, ou seja, negativos para alterações. E, dessa forma, a gente dá a classificação BiHATS-1 sempre que a gente não encontra nada nas mamas, ou seja, sempre que as mamas são normais. Então, classificação BiHATS-1 significa dizer o quê? Que suas mamas estão normais, que não há nenhuma alteração, nenhuma doença. E o que fazer diante de uma mama normal, ou seja, diante de uma classificação BiHATS-1? A resposta é simples, nada. Se você é mulher, acima dos 40 anos, e está fazendo um rastreamento de câncer de mama por mamografia, e teve esse diagnóstico, essa classificação de BiHATS-1, significa dizer que você vai continuar fazendo normalmente o seu rastreamento, que seja com mamografia todos os anos, ou com mamografia a cada dois anos, conforme o seu médico, o seu mastologista, oriente. Classificação BiHATS-1 é igual a mamas normais, achados negativos para alterações. Fique feliz, saiba que as suas mamas estão normais, e que nada precisa ser feito. E se você quiser saber mais sobre essa classificação BiHATS, onde eu falo desde a classificação BiHATS-1, 2, 3, até a classificação BiHATS-6, eu vou te pedir para entrar nesse vídeo aqui, onde eu falo só sobre a classificação BiHATS, como ela surgiu, por que ela surgiu, qual a importância, e quais são as lesões principais que são classificadas em cada um dos BiHATS. Não esquece de se inscrever no canal para estar recebendo mais vídeos, e se você gostou, dá like, e não esquece de compartilhar também com outras pessoas, para que possa ajudar mais e mais pessoas nesses vídeos. Obrigado, grande abraço!